Porque domingo agora é o segundo turno, os eleitores vão votar as urnas e a Tati Simon, ela preparou uma reportagem pra gente, falando o que pode, o que não pode nas eleições agora deste domingo. Reta final para as eleições gerais de 2022. Já é neste domingo, dia 30 de outubro, em que os eleitores voltam às urnas. Em todo o Mato Grosso do Sul, são 1.996.507 eleitores aptos a exercerem o voto, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Às vésperas do dia do pleito, os eleitores de Três Lagoas afirmam que já possuem seus candidatos muito bem definidos. Eu já defini sim, eu moro aqui em Três Lagoas e já está tudo certo, sei sim os candidatos que eu vou votar. Então vai votar em candidato, não vai anular nem votar em branco? Não, não vou votar. Você acha importante? Ah, tem que votar, né? A gente tem que escolher. Já desde o primeiro turno, vou continuar ainda com o meu candidato no segundo turno, porque é muito importante, né? É definir o futuro dos nossos jovens, dos nossos filhos. Então, não pode deixar de votar. O único exercício que a gente tem pra fazer é o voto. Exatamente. Entendeu? Mostrar a democracia. Eu tenho que dar o meu voto como cidadã brasileira. Entendeu? Tem candidato definido já? Tem. Dois. Pra governador e pra presidente? Isso. Lã Tereza, a senhora acha importante exercer a cidadania com o voto? Com certeza. Pra isso, um dia, São Paulo foi coberto de sangue por causa dos votos. Pra nós dar o nosso voto como cidadã brasileira. Já tá definido. Vai votar? Com certeza. No segundo turno. Acha importante votar ao invés de anular ou de votar em branco? Com certeza. Eu quero votar. Por quê? Pela democracia do nosso país. A senhora valoriza a democracia? Com certeza. Nós todos, né, valorizamos. Então, nós temos que prestar esse dever do cidadão brasileiro. Mas pra não fazer feio no domingo de eleição, é bom sair de casa com o endereço certo do local de votação. Pra isso, o eleitor pode consultar no aplicativo e-título ou diretamente no portal do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Também é importante ficar atento ao horário de votação. As sessões eleitorais abrem às sete da manhã e fecham às quatro da tarde pelo horário local. E antes de sair, precisa levar o título de eleitor na versão digital ou em papel. E um documento oficial com foto. Pode ser o RG ou a CNH. Na hora de votar, o eleitor deve ficar atento na hora de digitar na urna. A ordem é, primeiro o voto para governador, depois para presidente da república. Neste segundo turno, os 88 mil eleitores treslagoenses voltam às urnas pra elegerem governador do estado e presidente da república. Mas tão importante quanto levar a sua colinha pra votar é conhecer o que pode e o que não pode fazer em todo dia do domingo de votação. No domingo de eleição é proibido fazer a popular boca de urna. Também não é permitido qualquer ato que caracterize manifestação coletiva. Aglomerações de pessoas utilizando roupas padronizadas, uso de alto-falantes e amplificadores de som, realização de comício ou carreata são proibidos. O eleitor que publicar em suas redes sociais fotos ou vídeos pedindo votos ou em apoio a algum candidato ou partido pode ser denunciado e responderá por crime eleitoral. E por falar em fotos, o eleitor não pode levar o celular para a cabine de votação. Deve deixá-lo com um mesário. Tirar fotos da urna e de votos não é permitido, porque é visto como uma maneira de quebrar o sigilo do voto. Mas nem tudo é proibido. A legislação eleitoral garante que é permitido a manifestação individual e silenciosa do eleitor por determinado partido político, coligação ou candidato. Isso pode ser feito por meio da utilização de bandeiras, broches e adesivos. Além de Mato Grosso do Sul, eleitores de outros 11 estados também vão neste domingo decidir quem comandará os respectivos executivos estaduais a partir de 1º de janeiro de 2023.